Fala galera, tudo beleza com vocês? Rick Arthur aqui na área de novo na internet trazendo mais esse vídeo Vamos falar sobre agulhas? Agulhas que eu utilizo? Segue a vinheta então Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que sim Vamos lá, vamos falar hoje sobre agulhas Tem uma galera aí pedindo, eu já tinha anotado no caderno esse tema e chegou a hora Com o vídeo aqui de terça-feira Então vamos lá galera, é uma explicação hoje um pouco mais longa do que os vídeos de quinta Vídeos de quinta destinados apenas às dicas e sugestões Hoje vamos explicar um pouco mais Então galera, mas antes de mais nada não é inscrito aqui do canal E se inscreva aqui então Clique aqui no joinha se curtiu o vídeo Sininho, não se esqueçam, clique nesse sininho E sinalize para receber as atualizações cada vez que eu fizer vídeos novos aqui no YouTube Beleza? Então vamos ao que interessa Agulhas, quais os modelos hoje presentes? Lembrando que essa dica não vale apenas para os iniciantes Porque de certa forma eu também sei que eu posso atingir Assim como eu assisto vídeos toda semana Eu assisto vídeo de alguém Seja dica, seja vendo o cara tatuando Seja vendo um produto novo, não importa Eu estou sempre tentando me atualizar E mesmo quando eu assisto vídeo daquele cara que eu não gosto muito Eu acabo também pegando algo de bom daquele vídeo Alguma coisa ele falou que eu... Bom, esse cara falou um negócio, foi legal hein Não sabia disso, vou tentar Então galera, vamos lá Para aqueles que talvez já estejam acostumados Estão muitos anos na área também Acontece assim, o cara também veio De um tempo onde a agulha era soldado O cara penava para conseguir fazer umas agulhinhas legal E pegar o jeitinho de fazer as magnas certinhas Era difícil né, para você que vem desse tempo Eu sei o quanto era difícil As minhas primeiras tatuagens Quando eu estava fechando esse braço aqui O meu tatuador, no caso na época O Alex Marins Eu via ele fazendo as agulhas soldadas Porque eu até falava Porra, por que você não deixa essas agulhas prontas, cara? Né, deixa prontinha Aí quando o cara chegar Você já traçou direto nele Aí ele respondia, né Na sempre Porra, cara, eu te falei Eu não posso Agulha enferruja Eu tenho que soldar na hora Por isso que eu fico puto quando o cara não vem Enfim Então com isso Hoje Com esse tanto de agulha Os caras acabam se adaptando apenas Para aquelas que eles estão acostumados Desde então Mas Tem vários modelos hoje Que pode ser útil Basta testar E ver se consigam colocar no dia a dia Dentro dos estilos Ou seja O que for que esse tatuador faça Então O que que acontece Existem hoje Alguns modelos mais comuns Que são Principalmente no Brasil Que a gente ainda tem uma falta de modelos Né Mas Enfim A round line A round shatter Ó Shatter Lembra? Tem um inscrito aí que me corrigiu a pronúncia Valeu, mano Eu esqueci seu nome Mas valeu Round shatter E as magnos Tem as magnos Reta E tem aquela magnos Curvada Onde ela faz uma curvinha Que eu esqueci o nome dela Então O que que acontece Normalmente A gente usa Uma magnos Para pintar Uma de traço Dificilmente eu vejo as pessoas Usando a round shatter Que agora Eu estou usando também Que eu não usava Né E a magnos Curvada Até porque Está difícil de encontrar Para comprar Eu mesmo queria comprar Uma magnos 15 curvada Eu não estou achando Para comprar Né Então Infelizmente Às vezes É um pouco mais difícil Mas sempre tem os fornecedores Que tem Então com isso Eu fui testando Eu testava Para assar Com Round liner 3 Depois eu testei Com 7 Aí depois eu voltei Para 5 Testei pintura Magno 11 13 15 Eu fui comprando E testando E com isso Eu fui me adaptando Opa Gostei mais delas Então por exemplo Você vai traçar Com uma 3 Você tem que ter Uma habilidade Muita habilidade Eu tenho Amigos que usam A 3 O Bituca Tatuou no caso Quando eu comecei A tatuar Ele falou Ah eu uso A 3 E tal E aí eu fui tentar Traçar com a 3 E Só ele mesmo Para fazer traços Bonitos com a 3 E eu não consegui Legal Eu uso a 3 Para fazer detalhes Finos Quando Nos meus trabalhos Realistas No caso Aquela coisinha Do olho As pintinhas Brancas Aquelas Fiozinhos de barba Eu uso a 3 Mas Normalmente Eu tenho usado Mais a Roundline 5 Então É E tem aqueles caras Que acabam também Usando por exemplo A Round Shatter Para traço Para fazer por exemplo Trabalhos old Trabalhos de new school Oriental Que são aqueles Traços largos Tem gente que gosta De ir desenhando Com uma agulha De traço Mais fina Porém Essa galera Usa Essa Round Shatter De 14 15 Para fazer aqueles traços Fica aqueles traços Maravilhosos Assim ó Grossos Parece que foi feito Com a canetinha Eu acho muito bonito Eu ainda não tive a chance De fazer muitos Desses traços Por conta do estilo Que eu adotei Que não tem traço Mas Mas eu gosto muito Então Então eles adaptaram No caso Esse tipo de agulha Que é para pintura No caso Para fazer traço E funciona muito bem Então Por isso eu sempre digo Que toda técnica Não existe uma regra Não existe uma lei Universal O que existe é Serve para você Então ótimo Siga em frente Serve no sentido Está dando bom resultado Porque as vezes Pode ser que esteja Servindo Mas você não está Fazendo trabalhos bonitos Então de certa forma Não está funcionando Então O correto é Teste tudo Que você tem a mão Hoje eu vou testar Tal coisa Você viu um trampo novo Ali você fala Cara eu vou testar Aquela agulha Lá 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 Aí você monta a máquina Tal tenta Ah não está cortando legal Não está conseguindo legal Aí você volta para outra E assim por diante Com isso você vai chegar Ao seu setup O meu setup Hoje Que eu acabei Funilando Só a esse kit Praticamente É Round line 5 É uma Round chatter 7 Uma magno 11 Magno 9 E magno 15 Então São cinco tipos de agulhas Que eu mais utilizo Então por exemplo Para um trabalho realista Grande Eu já logo monto Uma magno 15 Uma round chatter 7 Uma de traço Uma de traço No caso Uma round line Ou então trocar a agulha Que eu já vou explicar Já No meio do trabalho Então Mas aí eu vou fazer Um trabalho menor Desse tamanho Tal Aí eu não monto Por exemplo A magno 15 Aí eu acabo montando Então a gente Então a gente Acaba ficando O que eu indico O que eu indico aqui É Sempre façam testes Pega a agulha De um brother Lá Ô você está usando Tal agulha Mano É eu comecei A traçar com nove Mano Porra mano Então me presta Umas duas aí Para eu fazer um trampo Para eu testar E tal Beleza Aí você vai lá Faz o trampo E adora Traçar com nove Aí o que você faz Vai lá e compra Uma caixinha Né Você fez o teste E tal Então isso É o que eu indico Foi assim que eu fiz Eu ia numa loja E comprava a bolsa Aí eu testava Papapá Se eu gostava Eu já logo Encomendava uma caixa Né Porque eu sempre fui fã De ter caixas Eu nunca gostei muito De comprar a bolsa Né Até pelo trabalho Mas eu entendo Que para quem está começando E tal Ficar comprando muito Material é besteira Né Mas logo que vocês Tiverem uma rotatividade Legal de trabalho Vocês vão começar A comprar tudo em caixas Beleza Então galera Basicamente Eu uso poucas agulhas Como vocês puderam perceber Né Mas Que são úteis E E sempre dá certo Para mim Né Agora Teste para ver O que dará certo Para vocês Lembrando Que não é errado Você ter todas as outras Sabe por quê? Já me ocorreu uma coisa De um amigo Que uma vez me disse Que o seguinte Agulhas São como pincéis Para um pintor Para cada agulha Ela vai ter uma finalidade Em determinados trabalhos Correto? Então Sempre que De repente Eu quero fazer Aquele cantinho Ali Aí eu tenho Por exemplo Uma Round Shatter 14 E aí eu falo Pô Se eu montar Essa maquininha Eu vou matar Esse trampo Rapidinho E sem contar A qualidade Porque Em vez de você Ficar o tempo todo Pegando as quinas Com a Magno Né Você vai lá Com a Round Shatter 14 E ele pinta E fala Caralho Ficou muito top O resultado Foi rápido De fazer Mas porque eu tinha Agulha ali Então Não economizem material Para fazer Os seus trabalhos Né Sempre Priorize A qualidade Dos seus trabalhos Por isso Cobre um preço justo Que se o seu trabalho Tem qualidade Ele vai ser pago Por isso Aplicação Então Como já te falei Das agulhas A aplicação Depende muito Delas Obviamente Uma agulha O fio da agulha Ela perde o corte Galera Ela perde o corte Por que? Basicamente Todas as agulhas Que estão hoje No Brasil E também lá fora São produzidas Na China Só que não é Porque vem da China Que é ruim O que acontece é Qual fábrica da China Qual marca? Porque lá também Tem um controle de qualidade Lá tem produtos Da linha F E tem produtos Da linha A Né O seu iPhone Que é para quem utiliza Provavelmente Foi feito na China Então Sempre tem A linha boa Chinês E a linha ruim Então procure Não compre agulhas Muito baratinhas E tal Porque se ela tiver Um corte Às vezes Quando você utiliza Ela Quando você começa Ela até tem Um corte bom Você começa pigmentando Ali ó Devagarzinho Sempre né Se você vai fazer Bolinha Direita Esquerda Para cima Para baixo Cada um faz De um jeito O importante é Se está funcionando Está pigmentando Bonitinho Na hora que cicatriza A tinta está ficando lá É isso que importa Então você está ali pigmentando E está pintando bem De repente Você percebe Que no meio do trampo Não está pintando legal Então não é você Não é a tinta Não é a pele do cliente Às vezes É a agulha Que parou de cortar Então ela perdeu o corte Rapidamente Troque essa agulha Porque você vai estar Machucando muito a pessoa E na cicatrização Vai ficar horrível Experiência própria Já me aconteceu isso Agora Se eu vou fazer um trampo Se eu vou traçar E eu vejo Que não está traçando Primeira coisa Que vem na cabeça Essa agulha Acho que parou o corte Ou Já peguei a agulha Com ponta torta Já peguei a agulha Com ponta invertida Galera Tome muito cuidado Relou na pele Viu que está Machucando Não está pigmentando Está acontecendo Alguma coisa de errado Na hora Olha a ponta da agulha Não pensa Descarta essa agulha E pega outra Então A pigmentação Na pele Depende muito disso Então as melhores Agulhas Que você puder Comprar Que tenha No nosso mercado Compre elas Isso vai interferir Muito Não economize Isso vai interferir Muito na pigmentação Do seu trabalho Vai facilitar Demais O seu trabalho Então por exemplo Eu gosto de agulhas Agulhas da Quadron Eu gosto de agulhas Da Black Cat Eu gosto de agulhas Da Perfect Da Pro Meadows Essas são as que eu mais uso Né Algumas são mais finas Igual a Perfect Que ela tem um fio mais fino Tem a No caso da Quadron É uma agulha muito boa Ela é uma Só que ela É uma agulha Até que você pode Você consegue escolher Se você quer a Long Tape Que é aquela Que é mais comprida Ou a afiação dela É mais longa Ou se você quer ela Mais fina Ou se você quer ela Com agulha mais grossa As outras Infelizmente Você não pode escolher Esse tipo de Configuração Mas São ótimas agulhas Também Eu as utilizo Mas Mesmo assim Eu sempre Tomo esse cuidado Se eu vejo Que o trampo Não está rendendo Não está pintando As vezes a pessoa Vai lá Aumenta a voltagem Da máquina Porque diz que a máquina Está lenta E acha que o problema Pode estar na máquina Ou mesmo a tinta Nossa Essa tinta no pigmento Devia ter comprado A marca tal E as vezes o problema Não é a tinta E nem a máquina É a agulha Beleza? Fique atentos a isso Então Esse é o segundo Recado O segundo Tema desse vídeo Pigmentação Então Basicamente Aplique devagar Não precisa Estar com a rotação Da máquina Tão alta Tenha paciência E fique esperto Com o corte Da agulha Beleza? Siga esse espaço Galera E depois vocês Deixam aqui Nos comentários Depois de vocês Fazerem algum trabalho E depois vocês Comentam aqui pra mim Fala Rick deu certo Aquilo que você falou Cara Então eu vou ficar Muito feliz Com o feedback De vocês Porque a minha intenção Aqui é ajudar E enfim No que for possível Dentro das condições Que eu tenho Dentro do YouTube Beleza galera? Então é isso aí Fica um forte abraço Do Rick Um beijo No coração De vocês E valeu Tchau 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 Tchau